Hoje está dormindo na cama. Para pular para o nascer do sol, todos os jogadores devem estar dormindo nas camas ao mesmo tempo. Colchete que abre o ponto de exclamação, colchete que fecha. Que ano existiu a palavra error? Colchete que abre o ponto de exclamação, colchete que fecha. Que ano existiu a palavra error? Solange está dormindo na cama. Para pular para o nascer do sol, todos os jogadores devem estar dormindo nas camas ao mesmo tempo. Colchete que abre o ponto de exclamação, colchete que clamamos. Colchete que abre o ponto de exclamação. Colchete que embaraja o menu. Colchete quebrar a Copa. Colchete queimar a sua camasomy, mesas camas, limpa,нитas cinqué-c VII. Colchete queimar o pecado e limpa. Colchete queimar aplanada. Colchete queimar a shiny rock, com consortia. Os jogadoresides devem estar no solo, Solange desconstrui suas vila. Colchete que abre ponto de exclamação. Colchete que fecha. Que ano existiu? Palavra error. O que é isso? Colchete sua vila. Viva. Colchete sua vila. Colchete sua vila. Colchete sua vila. Colchete sua vila. O que? Bloco Conchete que abre ponto de exclamação Conchete que fecha Que ano existiu palavra error Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Solange Simas odeia o Pérola com 17 anos. Solange Simas odeia o Pérola com 17 anos. Solange Simas odeia o Pérola com 17 anos. Tartalcamente successfully executed. Tartalcamente successfully executed. Tartalcamente successfully executed. Tartalcamente successfully executed. Solange está dormindo na cama. Para pular para o nascer do sol, todos os jogadores devem estar dormindo nas camas ao mesmo tempo. Esta... Se inscreva no canal. 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 Solange Simas odeia o Pérola com 17 anos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Solange Simas odeia o Pérola com 17 anos. Solange Simas odeia o Pérola com 17 anos. Solange Simas odeia o Pérola com 17 anos. Colchete que abre ponto de exclamação, colchete que fecha. Que ano existiu palavra error? Que ano existiu palavra, colchete que fecha. Obrigado.